Agora a família unida aqui? É. Essa é a família da Paz naioca? Esse é o homem das histórias, né? É. Tudo bom? Olha, dá raiva, dá isso aqui, ó. Explica aqui pro pessoal, dona Marta, por que ele não pode falar, porque o pessoal entender, a filha. Você é Silvana, né? O que ele pode falar? Silvana. Porque ele tem uma doença genética de família. Degenerativa. Degenerativa no cérebro. E essa doença vai parando, vai parando, ele vai atrofiando, aí ele caminhar, ele se alimentar. Coreia de Hanson, né? É, Coreia de Hanson. É rara, doença rara. Tá em estudo, né? É rara, raríssima. Mas eu percebi que o importante é que ele entende tudo, sabe de tudo, né? Mas fica lúcido até o dia. Eu vi a filha dançando aqui pra ele, agora ele tava se divertindo aí. Olha lá. Duna Marta, obrigado. É o maior pagodeiro ele. É, né? Tava pra caramba. Né, vovão? Né? Batia o pagodeiro. O pai dele era o maior pandeirista da Ilha Grande. Aqui tinha muito calango, muito forró. Como é que era? Tinha, tinha as festas. Tinha as cirandas. Tinha muito, muito. E o pai dele, o pai dele, o Delbrando, ele era o maior tocador de pandeiros. Todas as festas que tinha, longa, matarista, toda a ilha, ele ia com, o pai dele ia tocar. E quem ia tomando conta do pai dele, o Júlio. O Júlio, o ex-presidiário. Ah, o seu Júlio. Eu tenho ouvido muita coisa. O seu Júlio contava cada história dele dois. A senhora falou uma coisa agora pra mim, eu quero encerrar com uma frase que a senhora falou. Que é, da onde veio o seu Ilha Grande? Da onde esse pessoal, como é que é? Ah, a história que eu queria saber, da onde que veio. Como começou a história deles, da Maria Jesuína, Tertuliano. Como que eles chegaram na Parnaiola. Então, uma coisa que eu queria saber, muito. Isso há mais de 250 anos, né? Há muito, porque eles tiveram escravos. Então, é uma coisa que eu tinha a maior curiosidade, que eu queria saber. Como apareceu essa família aqui. Dona Marta, eu vou ficar no compromisso de voltar aqui, que eu vim, eu tô gravando agora de outra forma. Mas eu vou passar uns dias aqui, pra gente saber os problemas daqui também, da Parnaioca. E contar um pouco mais, porque a senhora tem histórias de outras pessoas que já se foram. Isso é muito importante pra gente saber. Desses que se foram? É. Eu vi a gente batendo papo ali, a pena que não deu pra... Ah, tá, dois... Ah, são... É bastante gente, bastante irmão dele, tio dele, tio. Ainda tem gente viva ainda. Vamos lá, vou dar um beijo aqui, dá um beijo lá pra você doido, papai. Vamos terminar assim, com essa imagem bonita. Nosso velho, nosso velhinho. Hã? Ah, que legal. Obrigado. De nada.